4, 3, 2, 1 E aí, tio, se for triste, amor É lindo, é o Adriano! Se cuida com seu filho, Adriano! Tá feliz, primiliano? Viado não erra, viado não erra Viado não erra, não é o que? Parabéns! Amor, meus parabéns! Você sabia? O que? 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 De felicidade, homem Parabéns, prima O que? O que? O que? Por que? Eu sou o Henrique O que? Eu sou o Henrique Que saco, gente! Só menino nessa família? Ei, Larissa! Só menino nessa família? É que saca, gente! É o Joaquim! Quem veio? Quem veio? Ai, cuidado! Eu... 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 Agora... Agora... Eu... Eu falei que era o quê? Eu falei... Eu falei... Eu falei que era o quê? É o menino! É você, Leão! Parabéns, prima! Obrigado, gente! É o menino! É o menino! Quer ficar de rosa? É o menino! É o menino! É o menino! Ô, na hora que estourou! Eu acho que aquela pegadinha de novo! O Gilberto e o Palmeira! É o menino! Eu queria saber se eu posso levar pra casa! Eita! Bem veganos! Olha aí, olha! Olha! Ele quer levar o cano pra casa! Eu queria levar o cano pra casa! Eu já sabia! Ô, Júlio! Ô, Júlio! É o menino! 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 Gente, tem gente! Caralho! Aqui é o que? É o menino! 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 Ainda bem que eu estou de azul! O que você quer? É o menino! 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 Ô, Larissa! Agora é a vez da Jesse! Jesse o que? Você é doido! Você é louco! Foi pro tipo! Foi pro tipo! É o menino! Será? Júlio ficou feliz! Ele ficou sem reação! Ele achou que era menino! Estava todo mundo achando que era menino! Eu também pensei que era menino! Será que você me deu errado? Obrigada! Erraram! Erraram! Caramba! Já é dois que você erra! Ela erra! Rapaz! E a minha mãe falou que era um menino que eu gostei de você! Sua mãe falou que era menino? Eu sabia! Eu sabia! Você é rosa! Você é rosa! Você é rosa! Já sabia! Eu estava tolando! Nossa, eu chorei! Todo mundo falando assim, a barriga mais redonda é menina! Todo mundo! Menino! Menino! Alguém! Alguém! O que você acha de tudo isso? Menininho pra brincar com você! Oi? O primozinho pra brincar com você de carrinho! Ah, comigo? Olha! Olha lá! Levá-lo pra sair! Levá-lo pra sair! Ai, estou feliz! O que você achou? Eu estou feliz! Você está feliz? Estou! Eu queria, mas eu também estou feliz com o menino! Se você olhar para a festa, está tudo rosa! Eu achou que era menina! Está tudo muito rosa! Até a festa está rosa! Até mais faltou uma musiquinha de fundo! Como é que é? Faltou uma musiquinha de fundo! É! Imagina que ele está muito afobado! Ele ficou afobado! Ele ficou emocionado! Emocionado demais! Gente, tudo isso foi uma emoção! Daqui a pouco eu volto a gravar! Você errou! Você errou! Meu cunhado bota direitinho! Vai ser homem! Meu cunhado tem mulher que fez homem também! Eita bem! Vista do mundo aqui! Jesse de Rosa passou vergonha! Né, Jesse? Errou! Eu falei que se fosse rosa, eu ia dar o tipo na piscina! Ih, foi um menino! Olha a outra! Que a outra já chegou nenhum! Chegou nenhum! Não, ela chegou daquele gentinho! Daquele gentinho! Daqueles picos! Pesino de rosa também! Olha a outra lá! Não, mas era só para fingir! Ah! Aham, tá bom! Pesino de azul por causa disso! Não, mas ele falou no vídeo passado, né? Eu falei, porque assim, eu não tinha camisa azul! Ah, eu sou mãozinha! É, que você é mãozinha! Aí eu... Você é a mais mãozinha de todos! Você é a mais mãozinha de todos! Beijo! 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 Ó! Vai com Deus! Você, Jus! Você veio de azul, ó! Eu já sabia já! Eu sabia que era um menino! Agora já! E o Richard tá de Rocinha! Aí, ó! A mãe do Richard, gente! Pra quem não conhece! Meninas! Eu sou a sogra de vocês aí, meninas! Eita! Olha a cara dele! Olha a cara dele tímido! Olha a cara dele tímido! Não precisa ficar tímido! Não fica tímido, amor! Vamos lá! Interage no vídeo! Você não tem o que falar! Você não tem o que falar! Você não tem o que falar da minha mãe! Ah, você tem o que falar da minha mãe! Ah, meu Deus do céu! O outro veio de azul, né? Ele já veio de um piquezinho! Que ele lá! Era um menino mesmo! Então você acertou, né? Acertei! Como que vai chamar? Já sabe o nome? Não! Júnior queria Joaquim! Joaquim! Joaquim é nome de velho! Joaquim não! E você, conseguindo indivinar a sua cor! É porque a Juliette chegou lá! O filho vai! A Juliette chegou lá! A Juliette chegou lá! Ela achou que era menina! Ela achou que era menina! Ela achou que era azul! No fundo eu sabia que ia ser menina! Ela achou que era azul! Ela achou que era azul! Eu coloquei azul já para todos vocês terem! Bem no fundo! No fundo! No fundo! Lá atrás lá! Era azul! Meu Deus! Pera aí! E você? Por que você está aí do ladinho da loirinha? Jesus! Já puxa o dançamento já! Vai lá! Enforta ela. Quero ver se é bom. Enforta ela. Quero ver se é bom. Enforta ela. Vamos ver se é bom. Enforta aquele jeito. Eita! É japonês. Seu canal faz. Não vou cortar não. Mas ele beijou no rosto. Fala aqui pro Youtube. Fala no rosto aqui. Youtube. Foi no rosto. Pronto agora. Já era o saldo. Eita! Eita bebê. Todo mundo aberto. E gente. Voltando ao vídeo. A Gina já veio de azulzinha. Não, metade e metade. E ai Gina, você acertou. Você veio de vestido azul. É, eu acertei. Estou muito feliz. Meu filho vai ter um filho com a minha nora. Totinha, totinha tava toda de rosinha. Achando que era uma menina. Errou dessa vez, Tota. Jennifer errou. Errei. Mas não acontece, né? Não, mas eu amo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Menino, a menina. O que importa é vir com saúde. É, isso ai. Vai baby. Amanhã eu vou lá pra house. Tá bom então. O Joaquim. O Joaquim não. O Joaquim não. O Joaquim não. Não deu tempo nem gravar nada. E isso foi mais um vídeo. Tchau.